Todos, aqui é o vereador Silvano Santos Estou aqui na Rua Ilhéus, esquina com a Rua Guanambi Vim aqui verificar reclamações de moradores Esses moradores que moram aqui Quase ninguém está saindo de casa mais com seus veículos Estão aí guardados dentro da garagem E essa outra situação aqui desse outro lado Tem mais ou menos aqui um metro de profundidade aqui de cratela E aqui também, uma situação muito perigosa Aqui, Rua Ilhéus, esquina com a Rua Guanambi Uma grande cratela aqui, mais ou menos de um metro e quarenta Sem sinalização, sem nada Quem vir nesse sentido aqui, poderá a qualquer momento Cair aqui dentro, causar um grave acidente Então, Secretaria de Trânsito Primeiro, sinalizar Secretaria de Infraestrutura Buscar uma solução por aqui Nem que seja um paliativo, por enquanto Porque a situação dos moradores aqui da Rua Ilhéus Está complicada